Terceirizar a culpa, a culpa não, a responsabilidade dos atos, né? Buscar uma confirmação, né? Uma confirmação, duplo cheque, assim. E aí, quando você pede pra alguém, essa pessoa confirma que você tava pensando que você produz alívio, né? É. E aí, isso é extremamente reforçador, porque todo comportamento, ele tem uma função. Então, tu checa com alguém pra reduzir a tua ansiedade e te proporciona alívio. É. Então, tem sim a ver com as nossas crenças, né? Então, assim... E aí, o que que acontece nisso? A tua crença, ela tá muito mais enfraquecida, né? Tu percebe que hoje, a tua autoestima, em algum momento, já foi... Estava sapecada e agora ela está mais adaptativa. Então, é como se a tua crença ainda, ela viesse aqui, né? Se a gente pudesse chamar o diabinho, né? Ele vem aqui, talvez te faça duvidar. E aí, às vezes, ainda você vai lá checar na realidade pra produzir alívio. Tá certo, é isso mesmo, vou seguir por aqui. Então, talvez seja ainda algum... Se a gente fosse falar assim, os espasmos da crença, né? Mas se em algum momento isso começa a se gerar prejuízo, assim... Eu preciso checar muitas vezes, preciso chamar muitas vezes pessoas pra confirmar... Em algum momento isso pode se tornar desfuncional. Então, assim, se esse comportamento hoje não te produz sofrimento, tranquilo. Mas se em algum momento chegar, também é a ativação da tua crença, né? E aí, isso é muito análise do comportamento. Então, a minha função é pedir pra ganhar a confirmação. Se produz alívio, reforçou. É que é reforço e punição. Então, assim, tu reforçou, produziu alívio. E isso é o que acontece também na evitação. Então, eu evito lugares que me exponham à ansiedade e reforça porque produz alívio. Ah, e... Bom, isso também vem um pouco da dificuldade de você expandir a sua zona de conforto, né? Porque você fica sempre buscando coisas que são familiares, porque produz alívio. Ah, nossa, isso aqui eu conheço. Isso aqui é quentinho, eu já conheço. Ao invés de você ir pro combate mesmo, né? Porque, às vezes, a vida, ela exige que você tenha uma decisão. Tipo, velho, você não tem ninguém pra conversar. Acabou as baterias do seu celular. Você não tem pra quem perguntar se aquilo que você tá fazendo é sério ou não. Você tem que confiar só na tua intuição e vai, né? Isso a gente chama também de viés de confirmação. Então, eu tenho uma crença. Quando a crença tá muito ativada, é como se a gente buscasse elementos na realidade que só comprovassem a crença. Então, se eu me acho, por exemplo, defeituoso, estranho, eu vou pra um lugar e eu vou focar só nas pessoas que não vieram me dar oi. E vou ignorar todas as que vieram conversar comigo. Porque o teu viés de confirmação, ele busca elementos na realidade que comprovem a tua crença. Se reforcem ela e elimine as partes que vão contra. Tem cinco pessoas. Se uma não te deu oi, é como se ninguém tivesse te dado oi. Que se dane se as outras partes... Tá vendo? Eu não me dei oi porque eu sou chato. Exatamente. Então, você amplifica. E isso acontece pra manutenção da crença. Então, também acontece isso numa parte... Se a gente pudesse falar cerebral, por quê? Porque o nosso... De novo, né? O cérebro gosta do rápido e do fácil. Então, eu faço generalizações também porque é econômico. Então, eu não preciso categorizar. Eu só vou pelaquela corrente neuronal que já disse que eu sou incompetente ou eu não sou querido pelas pessoas. Então, só... De novo, o mesmo caminho neuronal. Caraca. Então, isso é parte de um viés. Na TCC, a gente chama de viés de confirmação da tua crença central que faz a manutenção. Se a gente fosse pra neurociência, é como se eu fizesse o caminho mais rápido que é aquele que... Da minha crença, né? De que, ah, não sou querido pelas pessoas. Sou um desajustado, né? E aí, são N palavras que as pessoas usam pra se definirem. E, Milena, eu vou ter que perguntar. Você tá com quantos anos agora? 22. 22, cara? Eu falei assim, não, velho. Deve ter uns 25. 22, velho. Eu tô impressionado com a sua sabedoria de vida. Você parece um monge tibetano, assim, tá ligado? De conhecimento, tá ligado? Eu acho bacana, porque eu com 22 anos, eu só tinha 22 anos mesmo. Não tinha esse conhecimento todo, não. O que é que eu vou dizer? Às vezes, é uma responsabilidade grande que a gente carrega por ter esse conhecimento com 22 anos, né? E aí, só tchau. E aí, só tchau. E aí, só tchau.